Olá, eu me chamo Armando Gomes e sou cantor evangelista e é a terceira vez que venho aqui a Colômbia e cheguei ontem aqui e, portanto, estou muito contente de nos encontrar todos amanhã da Iglesia de Duitama e, portanto, vamos viver um culto com a Graça de Deus e amanhã vou apagar a Palavra de Deus e estou muito contente de nos encontrar todos e vamos viver um culto com a Graça de Deus.